O Senhor Aparecido Mas eu sei que não é fácil, mas eu tenho que lutar Por isso que eu vim pedir para a senhora me ajudar Sei que as coisas não são fáceis neste mundo pra ninguém Se quiser subir na vida tem que esforçar também Deus não construiu o mundo, em um dia pode crer Só que com a força dele qualquer um pode vencer Sei que as coisas não são fáceis neste mundo pra ninguém Se quiser subir na vida tem que esforçar também Deus não construiu o mundo, em um dia pode crer Só que com a força dele qualquer um pode vencer Sei que as coisas não são fáceis neste mundo pra ninguém Se quiser subir na vida tem que esforçar também Deus não construiu o mundo, em um dia pode crer Só que com a força dele qualquer um pode vencer Deus não construiu o mundo, em um dia pode crer Deus não construiu o mundo, em um dia pode crer Obrigado.